Música Tá chegando no final do nosso curso A gente já viu bastante coisa interessante E esse módulo promete, viu? Então, começando hoje assim, mas tem muita coisa legal Eu vou começar apresentando pra vocês a emenda da nossa disciplina, tá ok? E aí a gente vai conversando, trocando figurinha, né professor Macari? E vocês vão ver como é que essa disciplina de equipamentos e materiais didáticos Vai contribuir assim muito para a conclusão da formação de vocês E até mesmo na atividade supervisionada de quem ainda não fez Então, vamos conhecer a emenda da nossa disciplina? Então, tá aqui A nossa carga horária vai ser de 90 horas E ela vai ser distribuída em 9 aulas Qual o objetivo geral dessa disciplina? Compreender os conceitos básicos de didática e metodologias do ensino Para aplicação na gestão de equipamentos e materiais educativos Como objetivos específicos, nós temos Analisar as condições de uso, manutenção e gestão dos equipamentos e materiais didáticos Reconhecer o papel do técnico em infraestrutura escolar O seu papel no apoio ao trabalho de educadores No que se refere à gestão de recursos pedagógicos Bem legal isso aqui, né? Se a gente for analisar um pouquinho essa história Essa questão da didática Dos equipamentos, dos materiais didáticos Isso tem mais a ver com o trabalho específico do professor em sala de aula, não é verdade? Mas com certeza você que trabalha aí na escola Já teve algum contato com os equipamentos e com os materiais didáticos O que equipamentos são esses? Quando a gente fala de equipamentos, de materiais didáticos Nós estamos falando do data show, do retro projetor Do quadro de giz ou do quadro branco Que tem muitas escolas que já possuem quadro branco Até mesmo das próprias carteiras São equipamentos e materiais didáticos também Então assim, são uma gama de materiais Que com certeza você que está se preparando para ser técnico E infraestrutura escolar Já teve contato com esse material Nem que seja para reparar algum dano desse material Não é verdade? Então nós vamos agora ter um contato maior com esse material Como é que você que é técnico em infraestrutura escolar Pode contribuir melhor para a didática dos professores? E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso Então a gente vai começar a nossa aula Com um texto bem interessante Olha só Nós temos aqui ainda a nossa emenda Esqueci de passar para vocês Os conceitos básicos de didática e metodologias do ensino Na educação básica É o que nós vamos ver Equipamentos e materiais de creches e pré-escolas Equipamentos e materiais nos processos de alfabetização Equipamentos e materiais no ensino fundamental e médio Do quadro de GIS aos recursos específicos modernos Equipamentos e recursos específicos para portadores de necessidades educacionais especiais E o papel do técnico em sua relação com professores e estudantes E aqui está o texto que eu queria compartilhar com vocês Que eu falei ainda há pouco Olha só O conhecimento mais aprofundado sobre equipamentos e materiais didáticos Torna-se tão indispensável quanto a própria manutenção do espaço escolar E o desenvolvimento de uma consciência técnica gestora e educadora Olha como isso é importante Olha como é importante para vocês conhecerem E aprofundar esse conhecimento sobre os equipamentos e os materiais didáticos Estão vendo? Só que para que isso se torne assim mais efetivo Como é que nós vamos poder enquanto técnico em infraestrutura escolar Aprofundar esses conhecimentos Como é que nós vamos conseguir gerir o nosso tempo Gerir, sermos gestores Que é o que o texto diz aqui O que a gente vem trabalhando nessa questão, nessa importância De cada um de vocês ser gestor Enquanto técnico de infraestrutura escolar E como é que nós vamos poder contribuir para a didática do professor em sala de aula Para isso é importante que nós conheçamos alguns conceitos básicos Sobre essa questão de didática E é isso que nós vamos ver agora Então aqui, olha Na nossa primeira unidade Nós vamos ver um pouquinho sobre A inter-relações da didática E das metodologias de ensino No ambiente escolar Vamos conhecer agora Alguns conceitos Então hoje nós vamos ver O que é didática Os métodos, técnicas e estratégias de ensino Gestão e organização dos equipamentos didáticos A figura do técnico em educação É muito importante É muito importante Que cada um de vocês tenha em mente Que esses conhecimentos que nós estamos tendo aqui Que nós vamos adquirindo No decorrer desse módulo É um conhecimento voltado No auxílio Na complementação desse trabalho didático Que acontece em sala de aula Isso não quer dizer que você Técnico em infraestrutura escolar Porque a partir dessa disciplina Desse módulo Vai conhecer um pouquinho mais sobre a didática Sobre os materiais Os equipamentos didáticos De repente Ah, faltou um professor Vai lá substituir Não é essa a intenção, viu gente Que isso fique muito claro Então vamos conhecer um pouquinho Sobre esses conceitos E aprofundando mais Para sabermos como é que vamos utilizar isso No nosso dia a dia Olha só Final de contas O que é didática? O termo didática Encontra duas definições distintas Bastante usuais Então vamos aqui A nossa primeira definição De didática Situa a didática Como uma das disciplinas Da pedagogia Estuda os componentes Do processo Conteúdos Ensino E a aprendizagem Então Nós vimos aqui Que a didática Tem duas definições A primeira definição De didática É aquela que situa Como uma das disciplinas Do curso de pedagogia E que vai trabalhar Justamente Olha só Os conteúdos O ensino E a aprendizagem Vamos agora conhecer A segunda definição Que vai ser justamente Aquela que vai Embasar Os nossos estudos Então Essa segunda definição É que vai dar embasamento Os nossos estudos Então Considera A didática Como um conjunto De princípios E técnicas Que se aplicam Ao ensino De qualquer Componente curricular Qualquer componente Curricular Gente Significa Que é qualquer disciplina Estabelecendo Normas gerais Para o trabalho Docente Afim De conduzir A aprendizagem Então Essa Segunda Definição De didática É aquela que vai Embasar aqui Os nossos estudos E é aquela que define A didática Como esse conjunto De princípios E técnicas E quando a gente Fala aqui nesse conjunto De princípios E técnicas Não está se referindo Somente Aquilo que o professor Faz em sala de aula Aos métodos As técnicas Que o professor utiliza Em sala de aula Mas todo o conjunto Lembra que nós já vimos Aqui nesse curso Que todas as pessoas Que trabalham Numa instituição De ensino Numa escola É um educador E você Técnico De infraestrutura Escolar É um educador E é nesse sentido É essa abrangência Que nós vamos Trabalhar aqui Como é que eu Técnica Em infraestrutura Escolar Vou contribuir Na didática Do professor Então é isso Que a gente vai Aprender aqui Um pouquinho Nesse curso Tá ok Vamos ver mais um pouquinho Dessas definições Olha só Basicamente A didática Está relacionada Ao como ensinar Orientando elementos Que vão Desde a postura Do docente Até É os meios empregados Para promover o ensino Para promover o ensino E garantir a aprendizagem E é aqui que você entra Nesses meios Começa lá na sala de aula Com trabalho docente Mas existe Mas existe toda uma gama De técnicas De trabalhos De materiais De equipamento Que são utilizadas Dentro desse contexto escolar No qual você está inserido Não é isso professor? Com certeza E no caso O técnico em infraestrutura escolar Ele faz parte desse meio Querendo ou não Porque ele está ali Para auxiliar Em alguma coisa Que o professor precise Em algum método Às vezes o professor Só em sala Precisa fazer uma aula diferenciada Mas não tem como Alguém para ajudar Então Um técnico em infraestrutura escolar Está ali Pode ajudar No manuseio de equipamentos Ou até mesmo Auxiliar Em alguma Alguma atividade Que dá aula também Não dá aula em si Mas no auxílio Ao professor Por isso que é importante Que nós conheçamos Os equipamentos E os materiais Que são utilizados E também esses conceitos Que nós estamos vendo hoje Vamos ver mais um pouquinho Olha só Os métodos Técnicas E estratégias De ensino Olha que legal isso aqui É apaixonante Né? É muito comum Que se usem Como sinônimos Os termos Métodos Procedimentos Técnicas Recursos Materiais E estratégias Porém Apesar da semelhança E estreita ligação Entre eles Esses termos Que nós vimos aqui Algumas diferenças Devem ser consideradas E é isso Que nós vamos ver agora Então aqui Vamos conhecer aqui Qual o conceito De método O que é método? Em linhas gerais É um conjunto De técnicas De ensino Olha só Método É um conjunto De técnicas De ensino Cuidadosamente Organizadas Com um fim Específico Ou seja Um objetivo Como exemplo Nós temos aqui O método Paulo Freire De alfabetização De adultos Que reúne Técnicas De problematização Do contexto A partir das quais Se faz seleção Dos temas Para estudo Paulo Freire Gente Quem já não ouviu Falar de Paulo Freire E por falar em Paulo Freire Eu quero que vocês Deem uma olhada Lá no ambiente virtual De aprendizagem Porque eu deixei Um link Para a leitura Que vai dar acesso Ao livro De Paulo Freire Tá E Com certeza Vai contribuir Muito Para A aprendizagem De vocês Nesse conteúdo E como é que era Esse método De alfabetização Do Paulo Freire Era muito interessante O Paulo Freire Ele trabalhava A alfabetização De jovens E adultos E ele trabalhava Lá com Os produtores Rurais E ele utilizava Ele fazia ali Uma roda E normalmente Ele partia De um problema Que aquele pessoal Aquela comunidade Estava enfrentando O problema Era esse Podia ser Por exemplo A falta De uma ponte Né Ou Alguma outra Necessidade E aí Ele reunia Aquele pessoal E aí Começavam Eles começavam A trazer Esses problemas Para ele O que que Paulo Freire Fazia Ele pegava Aquelas palavras Que eram Mais citadas Pelos 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 Por exemplo Ele pegava Uma palavra Como Enxada Por exemplo E a partir Dessa palavra Ele desmembrava Essa palavra Era uma Desmembração Fonética Enxada E aí ele Começava a trabalhar Cada uma Dessas famílias Separadamente A gente vai ver Um pouquinho Disso aqui Um exemplo Mais sucinto Sobre isso Então esse Era o método Da alfabetização Do Paulo Freire Vamos ver Um pouquinho Mais sobre isso Aí a partir Dessa Desse método Era utilizado Aqui Olha a técnica Como é que é Essa técnica É um tipo De saber Que se aplica Normalmente Com instrumentos E ferramentas Úteis Ao processo De ensino E aprendizagem Por exemplo Paulo Freire Compreendia Que a aprendizagem Acontecia Mais facilmente Quando o objeto De estudo Integrava A realidade Sociocultural Do estudante E fazia Relação Tanto Com os seus Conhecimentos Prévios Quanto com a Funcionabilidade Em seu dia a dia Por isso Em vez de trazer Para as salas De aula Cartilhas prontas E descontextualizadas Ele desenvolvia Técnicas De debate Como fóruns Discussão E além De tempestade De ideias Em que temas De interesse Dos alunos Eram discutidos Respeitando-se As diversas Opiniões Olha só Que interessante Então Esses métodos Essas técnicas De Paulo Freire Elas ainda são Utilizadas O que que ele fazia Normalmente Aquelas As cartilhas Que já vem pronta Elas não estão ali Trabalhando a realidade Atual do aluno E Paulo Freire Ele descartava Essas cartilhas Ele trabalhava A realidade Do aluno O que que essa Comunidade O que que esses Alunos estão Vivendo nessa Comunidade aqui E a partir De problemas De contextos Que eles estavam Vivendo E convivendo É que Paulo Freire Trabalhava Esses fóruns De discussão Os debates Onde ele jogava Uma ideia E ouvia os alunos E cada um Trazia a sua ideia As tempestades De ideias Ah tem um problema Aqui Por exemplo O problema da ponte Caiu a ponte ali Que dá acesso A sua cidade O que que vai fazer Então essa tempestade De ideias Reunir aquela comunidade E aí todo mundo Vai trazendo Ah vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Ele vai colhendo As ideias Dos Dos estudantes Para resolver Aquele problema Específico Isso é a tempestade De ideias E a partir dali É que vai surgir Uma solução Para aquele problema Da ponte E surgia E a partir Dessa solução Era se trabalhado O A alfabetização Então essa era Uma técnica Vamos ver mais um pouquinho Sobre isso Olha só Tudo era registrado E as palavras Mais frequentes Surgidas na conversa Viravam aulas Olha que legal E para ensinar Leitura E escrita Eram empregadas Técnicas Do método Fônico Sintético Pelo desmembramento Da palavra Em sílabas E pela construção De famílias Fonêmicas É o que eu estava Falando para vocês Como é que funciona isso Por exemplo Vamos supor Que essa palavra Tijolo Foi uma das palavras Que apareceram Com frequência Na discussão Na discussão Então ele utilizava Essa palavra Porque era algo Que os alunos Conheciam E olha só Quando ele fala Só aqui Dos desmembramentos Da palavra É isso aqui Olha Tijolo Ti J E aí a partir daqui Da primeira sílaba De tijolo Ele trabalhava A família Ta Te Ti Tó Tu A partir daqui Da segunda sílaba Do tijolo Ele trabalhava A família Ja Je Ji Jo Ju E a partir da terceira Sílaba Ele trabalhava A família La Le Li Lo Lu E a partir Dessas famílias Outras palavras Eram construídas Vê como é interessante Isso A partir daquilo Que o aluno Trouxe É que se trabalha Que se constrói Toda A alfabetização E era assim Que eles aprendiam Então essa era A técnica Que o Paulo Freire O método A técnica Que ele utilizava Mas tem mais Vamos ver aqui Agora Sobre as estratégias Estratégias de ensino O que que são As estratégias de ensino São um modo De organizar O saber didático Apresentando Diversas técnicas Não é só uma Diversas E recursos Que possibilitem O alcance Dos objetivos Propostos Para a atividade Significa Pensar E utilizar Os recursos Mais adequados Para dinamizar Para dinamizar As aulas E fazer Os elos Necessários Entre Saber Transmitido E a sua Sedimentação No repertório Do aluno Gente Eu sou apaixonada Por isso Olha só É você buscar Nós temos Vários métodos Nós temos Várias técnicas Nós temos Vários materiais E equipamentos Didáticos Por que que é importante Nós termos definido O objetivo De cada aula É justamente Para a gente pensar Peraí O meu objetivo É esse Mas qual técnica Vai ser melhor Para eu alcançar Esse objetivo Qual material Qual equipamento Vai ser melhor Para eu alcançar Esse objetivo Por isso É importante Nós termos definidos Os objetivos Viu aqui Que antes de tudo Eu apresentei Para vocês O objetivo Dessa disciplina Geral E específico Isso é importante Nós termos em mente Porque a partir Dos objetivos É que nós vamos Ter o direcionamento Qual técnica É melhor Qual método Qual equipamento Qual material Tendo Sempre em mente Isso aqui Olha Fazer o elo Necessário Entre o saber Transmitido Que é aquilo Que nós vamos Passar a transmitir Para o aluno E sua sedimentação No repertório Do aluno Uma coisa É você transmitir Outra coisa É Como é que o aluno Vai receber isso Então não é só Aquela Educação bancária Não é só Ir jogando E aí você pega Aí Como se a gente Estivesse jogando Um monte de bolinha De ping pong Se vira e pega Aí Não é assim É pensar Né Que técnica Que eu vou utilizar Para que aquilo Que eu estou transmitindo Para o meu aluno Chegue até ele Para que o aluno Consiga fazer Essa sedimentação Do conhecimento Com a realidade dele Quando a gente Fala aqui Da importância De se ter Essa visão crítica Do nosso contexto social É um pouquinho disso Que nós estamos falando Né professor Sim O importante disso Das técnicas De como o professor Vai Ele tem que ter em mente Como é que ele quer Que o objetivo dele Da aula dele Chegue até o aluno E que esse objetivo Tenha um efeito Realmente na aula Na vida desse aluno E quanto ao sentido crítico O aluno também Não pode estar só Ali parado Recebendo aquele conteúdo Ele tem que Se aquele conteúdo É o correto Daquela forma E também ele pode Estar buscando Outras informações A respeito Daquele conteúdo Não só ficar esperando E nem só receber O que o professor Magalho está dizendo Recebe a informação Pronta Beleza Isso aqui Acabou Não Mas como é que eu vou Utilizar isso No meu contexto social Na minha vida Então isso É essa sedimentação Do repertório Do aluno Que a gente está Falando aqui Então vamos ver Aqui um pouquinho Sobre a relação Entre métodos Técnicas E estratégias E os recursos Que podem facilitar Essa ação Educativa Nós temos aqui Os métodos Que nós já vimos O conceito As técnicas As estratégias E isso tudo Métodos Métodos Técnicas E estratégias Vão precisar Disso aqui Olha Materiais E equipamentos Didáticos Que são As tecnologias Educacionais Métodos Técnicas E estratégias As tecnologias Educacionais Ou seja Os materiais E equipamentos Didáticos Vão auxiliar Nesse processo Para que Os objetivos Sejam alcançados Para que Essa ligação Entre o método A técnicas E as estratégias De ensino Elas sejam Efetivadas Né professor Nós temos Por exemplo O Paulo Freire Nós usamos O exemplo Do Paulo Freire Ele usava Nas aulas dele Projetor de slide Vocês conhecem O projetor de slide Hoje em dia É mais utilizado O data show Né Que é um Um equipamento Tecnológico Mais avançado Do que o Projetor de slide Mas nós Infelizmente Nós temos Muitas escolas Que não dispõem Desses equipamentos Mais avançados Nós temos E mesmo porque O data show Ele precisa De um computador Né Então O outro Retroprojetor Não Ele é só A máquina Lá Coloca Aquele papelzinho E projeta Na parede Né Então Assim como Hoje em dia Quase não se Ouve falar Né Do aparelho De estêncil É mais A impressora Mas nós Ainda temos Escolas Que utilizam Estêncil Né Que é aquela Maquininha Que reproduz O material A base De álcool Lembram? Na escola de vocês Ainda tem isso? Então tem muitas Escolas Que ainda Utilizam Ah Mas Nós só temos Os materiais Esses materiais Tecnológicos Mais avançados? Não Se de repente O professor Utiliza um cartaz É um material Didático Né Se o professor Pega Tira os alunos Da sala de aula E leva lá Para estudar Os fungos Lá na árvore Direto na natureza É um material Didático Aquela árvore Passa a ser um material Didático Então existe Uma gama Muito grande É você ter Em mente O objetivo Que você quer E quais são Os métodos As técnicas As estratégias Os equipamentos Os materiais Que você pode utilizar Para alcançar Esse objetivo Isso tudo é muito interessante Né professor? Sim Vamos lá Mais um pouquinho aqui Olha só Gestão E organização Dos equipamentos Didáticos A figura Do técnico Em educação Como é que é isso? O emprego Dos recursos Materiais Ou equipamentos Didáticos Como a sua própria Experiência profissional Indica É historicamente Planejado Elaborado E implementado Pelo professor Certo? Contudo Olha isso aqui As práticas Educacionais Cotidianas Elas permitem Constatar A necessidade Urgente De um novo olhar Sobre os suportes Didáticos Em tempos De gestão Democrática De educação Para inclusão Escolar E social Sugere-se A participação De todos Em todas As instâncias E em todos Os espaços Da escola Incluindo-se aí A efetiva Participação Dos funcionários Gente Olha só isso aqui Esses equipamentos O planejamento De como alcançar Esses objetivos De como utilizar Os métodos As técnicas As estratégias Os equipamentos E material didático Para alcançar o objetivo Dentro de sala de aula É de responsabilidade Do professor É vero É de responsabilidade Do professor Mas Contudo Como nós vimos aqui Olha Essas práticas Educacionais Cotidianas Elas Necessitam Urgentemente De um novo olhar Um novo olhar Gente Afinal de contas Se todos Que trabalham Na escola São educadores Esse novo olhar Ele parte Desse princípio Dessa abrangência Da importância Da importância De que Todos os educadores Dentro do ambiente Escolar Eles precisam Colaborar Para essa Construção Que acontece Didática Que acontece Dentro de sala de aula É aí que entra Aqui olha A participação Efetiva Dos funcionários A sua participação Efetiva Enquanto Funcionário de escola Enquanto técnico Da infraestrutura Escolar Nas instâncias Pedagógicas Como gestores E educadores Que reúnem As habilidades Necessárias Ao desenvolvimento De ações Que envolvam O apoio didático As aulas Planejadas Pela equipe docente É aqui que Você vai auxiliar É aqui ó Apoio Didático Por isso Importante Que você Técnico Em infraestrutura Escolar Reconheça Compreenda Quais são Os equipamentos E materiais Didáticos Como utilizá-los Conhecer Os conceitos De método De técnica Para Apoiar Didaticamente As aulas Planejadas Pela equipe Docente É Para que você Desempenhe Tais atividades Com competência E profissionalismo É fundamental Olha o que é fundamental O desenvolvimento De algumas habilidades Básicas O exercício Da soma Do conhecimento Prévio Acumulado Ao conhecimento Teórico Teórico Esse conhecimento Prévio É aquilo que você Já sabe De olhar De observar E esse conhecimento Teórico É justamente O que nós estamos Adquirindo aqui Nesse curso Especificamente Nessa aula Precisa ter Olha Autonomia E precisa ter A capacidade De gestão Certo? Porém A característica Essencial Olha só Essencial Quer dizer que é Mais importante Tá vendo? E que precede As outras Sem dúvida A constituição Da identidade O que é que nós Estamos fazendo aqui Nesse curso De infraestrutura Escolar Lembra que lá Na nossa primeira Aula do curso Que aconteceu Ano passado Nós falamos aqui Que o objetivo Maior Desse curso Do pró funcionário É a construção Da identidade Do técnico Em infraestrutura Escolar Identidade Quem sou eu Enquanto técnico De infraestrutura Escolar Qual a minha Colaboração No ambiente Escolar Isso aqui Olha só Gente O que é que nós Estamos dizendo Além de tudo Aquilo que nós Vimos A característica Essencial Mais importante Do que as outras É essa aqui Tá Construção Constituição Da identidade Também a percepção De si Você Como agente Educacional E como sujeito Que aprende Em outras palavras É a assimilação Do sentimento Do sentimento De pertencimento Ao ambiente Educacional Não adianta Não adianta Eu ficar aqui Dizendo pra vocês Você é técnico Em infraestrutura Escolar Você faz parte Do ambiente Educacional Se você Você Técnico Em infraestrutura Escolar Não se vê Como tal Se você Olhar no espelho E não se enxergar Como educador De nada Adianta Tudo isso Que nós estamos Vendo aqui O mais importante Olha só O que nós estamos Vendo aqui Gente Olha A percepção De si Você tem que se Perceber Como agente Educacional Como sujeito Que aprende Tem que olhar Pra você Seu rosto No espelho E falar Pra você mesmo Eu sou Um agente Educacional Eu sou Um sujeito Que aprende Eu sou Aquele Funcionário De escola O técnico Em infraestrutura Escolar Que faz A diferença Eu sou Isso é o que Vai fazer a diferença Vamos ver mais Um pouquinho aqui Não é a tarefa Fácil Transitar No universo Pedagógico Que tradicionalmente É o domínio Do professor Não é fácil Não se aprende Que o funcionário Assuma Não se pretende Desculpa Que o funcionário Assuma o espaço Da sala de aula Nem mesmo Como seu substituto Eventual Não é isso Que se espera De você Técnico Em infraestrutura Escolar Mas é preciso Romper Com as amarras Socioculturais Que historicamente Prendem O funcionário O funcionário Escolar No plano Da invisibilidade Em que práticas Podem tanto educar Quanto deseducar São vistas E até percebidas Mas Não levadas em conta Gente Isso aqui é muito sério Temos que romper Olha só isso aqui Romper com essas amarras Socioculturais Não é porque Você é técnico Em infraestrutura Escolar Que você não vai Substituir o professor Lá em sala de aula Que vai simplesmente Virar o rosto Ou que vai Simplesmente Permitir Que o restante Da comunidade Acadêmica Não te enxergue Como educador Você precisa Primeiro se ver Como educador Entender a sua importância Como educador Dentro da escola Para depois fazer E exigir Com que as outras pessoas Te respeitem Como tal Tem que partir De você Técnico Em infraestrutura Escolar Tem que partir De você Vamos ver Mais um pouquinho Trazer à luz De forma Consciente As ações Educativas Que você Funcionário De escola Desempenha Durante Sua rotina De trabalho É pois O marco zero Na percepção De ser Como educador Gente Isso aqui É de arrepiar Não é não Professor Você está ouvindo Olha só É preciso Que você Se enxergue Como educador Para que esse Trazer à luz Aqui Aconteça Tem que partir De você Funcionário De escola Primeiro De você Se enxergue Como educador Se enxergue Primeiro Como educador Que as coisas Vão começar A acontecer A partir daí Assim E ao assim Proceder Olha só A partir do momento Que você se enxergar Como educador Você certamente Irá Despertar No outro Essa mesma Percepção Gente Isso aqui É tremendo Começa com você Se enxergue Como educador Se enxergue Como aquele Indivíduo Que vai Fazer A diferença E as outras Pessoas vão também Começar a te enxergar Como tal É assim Que as coisas Funcionam Vamos ver Mais um pouquinho Considerando Que a aprendizagem Especialmente No início Da escolarização Acontece Em boa parte Pela imitação De modelos De exemplos A contradição Entre o que se ensina E o que se pratica Ainda hoje É existente E deve dar lugar As ações conscientes De caráter formativo Se você É funcionário De escola Você que trabalha Na educação infantil Você que trabalha No ensino fundamental E você que está aí Justamente trabalhando Com esse público Como nós vimos aqui Que é justamente Nesse período Nessa idade Que as crianças Estão Em processo De formação Sociocultural É aí que você Tem a sua chance De fazer a diferença Né professor É porque É com imitação Como falou aí Exato As palavras ensinadas A que faltam A corporeidade Do exemplo Valem pouco Ou quase nada Não adianta nada Você só falar Blá, 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 blá Se você não dá o exemplo As crianças aprendem Muito mais Com aquilo que elas veem Do que com aquilo Que elas ouvem Exemplo Então seja você Um exemplo de educador É a máxima freiriana Do pensar certo Pensar certo É fazer certo É por isso Que você Técnico em infraestrutura Escolar Tem que se enxergar Como educador E fazer Desenvolver As suas atividades E pensar Olha só Certo Pra você fazer Certo A otimização Do uso Dos equipamentos Existentes Na escola Ainda que escassos Colabora Sensivelmente Para o processo Formativo Do estudante Tudo que acontece Na escola O objetivo maior É esse É a formação Do estudante Então Conhecer esses equipamentos Esses materiais Você Você conhecendo Você pode colaborar Nesse processo De formação A produção De materiais Que atendam As demandas Específicas De cada escola De cada turma Ou mesmo De cada estudante É uma prática Não só possível Como muito Utilizada Em boa parte Das escolas De todo Brasil Se você Não tem Ali O material Já pronto Por que não Produzir Esse material Como eu disse Aqui Até mesmo Um cartaz Pode ser utilizado Como material Didático Nós temos Vários materiais Que são produzidos Com Materiais Reciclados Então Vai dar Necessidade Do momento O funcionário Da educação Não pode Ficar alheio A essas Realidades Ele não É professor Mas É Educador E gestor Escolar Olha isso Gente Você não é professor Mas você é educador E você é gestor Escolar E como tal Precisa se conscientizar Dos processos Pedagógicos E integrar-se Neles Você faz parte O professor Será tanto melhor E a aprendizagem Dos alunos Será mais completa Quanto mais Os funcionários Participarem Do projeto Pedagógico Da escola Nós vimos Também isso aqui Em outros módulos Quanto mais Eles se envolverem Esses eles aqui São vocês Tá No cuidado Do meio ambiente Da infraestrutura Da infraestrutura Da escola Como sujeitos Educativos Você não precisa Você não precisa ir Para a sala de aula Para fazer a diferença Você vai fazer a diferença No seu local Onde você está Como sujeito educativo A educação é linda Gente Embora não tenha recurso Mas ela é linda Olha só Mais que é uma instituição De ensino Em que a educação Acontece Apenas com apoio Nos livros didáticos A escola Deve construir Deve construir Repito Uma relação Prazerosa Entre as várias áreas Do conhecimento E o aluno Então isso tem que partir Da escola Mais ainda Deve ser Um espaço Onde o saber Transita Em todas As instâncias Criativa E livremente Com o apoio De recursos Que facilitem A sua apreensão De forma Inovadora Motivadora Aguçando A curiosidade E o desejo De aprender Isso aqui Olha Que eu achei Bem interessante A escola Olha só Deve ser um espaço Onde o saber Transita Deixa eu só Destacar isso aqui Porque eu achei Isso muito importante O saber Transita Em todas As instâncias Não é só Lá dentro Da sala de aula Não gente Em todo Ambiente escolar O saber Está transitando E esse cenário Ele exige Um novo funcionário De escola Com seu perfil Reformulado Que esteja Antenado As demandas Atuais De toda A sociedade Que compreende Que assume A parcela Pedagógica No seu Fazer Diário Gente Isso aqui É tremendo O perfil Do novo funcionário Você Funcionário De escola O seu Novo perfil É isso Que esse curso Está trazendo Para você Redesenhando O funcionário De escola Redesenhando Trazendo O funcionário De escola Com um novo Olhar Um olhar De educador Que pode fazer A diferença No seu Ambiente De trabalho De trabalho É isso Que esse curso Está trazendo Para você Redesenhando O seu Perfil Qual a sua Participação Nisso Você tem Que se Apropriar Desses saberes Apropriar É meu E de mim Ninguém tira E eu vou fazer A diferença Com isso Que está aqui Vamos fazer A diferença Enquanto funcionário De escola Enquanto educador Enquanto técnico De infraestrutura Escolar Vamos ver Mais um pouquinho Agora aqui Olha As atividades Que nós estamos Propondo Eu proponho Que essas atividades Sejam realizadas Em grupo De quatro Pessoas Por que Em grupo De quatro Porque assim Vocês vão poder Discutir Trocar ideias Fazer aquele Debatezinho Que o Paulo Freire Propõe E ver Como é que está Na minha escola E como está Na tua E na tua escola Como é que está E aí vocês juntam Tudo Faz uma panelada E aí traz pra gente O resultado Vai ser legal Isso aqui Vamos ver lá O que a gente tem Proposto aqui Então na questão Então na questão Número um Discuta com o grupo E responda Letra A Quais equipamentos Didáticos Existem em sua escola Letra B Você sabe manuseá-los? Letra C Eles são utilizados Pelos professores? Questão número dois Em sua opinião No caso aqui Na opinião do grupo Tá gente? Por que é importante Que o técnico Em infraestrutura escolar Conheça Sobre os equipamentos E materiais didáticos? Por que é importante? Questão número três Você acha No caso aqui O grupo Tá? Que os conhecimentos Sobre o conceito De didática Métodos Técnicas E estratégias De ensino Poderão colaborar Para o melhor Desempenho De suas atividades No ambiente escolar? De que maneira? E aí É isso que a gente Tá querendo saber Aqui De vocês Reúna com o grupo Discuta Traga a resposta Do grupo pra gente Vamos ficar aqui esperando Né professor Estamos aguardando Vamos ficar aguardando Ansioso Aqui Olha Estamos ansiosos já Pela resposta de vocês Tá ok? Daqui a pouquinho A gente volta E aí a gente vai interagir Um pouquinho sobre isso E aí como é que foi a interação De vocês com essas questões Que nós propomos Discutiram bem aí Nos grupos Mandaram as respostas Pra gente Professor Macari Tem muita contribuição? Tem Não tem muitas ainda não Mas a gente tá aguardando ainda Podem mandar pessoal A gente tá esperando aí As respostas Mas já tem bastante E a gente vai Já dá pra gente Trabalhar Então vamos relembrar aqui As questões Que foram propostas E aí a gente já passa Pra contribuição de vocês Vamos lá? Na questão número 1 Discuta com o grupo E responda Letra A Quais equipamentos didáticos Existem em sua escola? Letra B Você sabe manuseá-los? E letra C Eles são utilizados pelos professores? Na questão número 2 Em sua opinião Ou na opinião do grupo Por que é importante Que o técnico em infraestrutura escolar Conheça sobre os equipamentos E materiais didáticos? E a questão número 3 Você acha que os conhecimentos Sobre o conceito de didática Métodos, técnicas E estratégias de ensino Poderão colaborar Para o melhor desempenho De suas atividades No ambiente escolar? De que forma? De que maneira? Então, essas são as três questões Que foram propostas E eu estou assim Ansiosa para ouvir A resposta de vocês Vamos lá, professor? Sim, peraí Deixa eu Ver aqui a primeira A primeira A primeira participação Foi de Espigão do Oeste Espigão sempre O primeiro O primeiro ia participar O aluno Paulo Ele diz Sobre a questão 1 Na questão 1 Nós temos Data Show O quadro de giz Carteiras E cadeiras Também nós temos Mimeógrafo Que é aquele O famoso Do álcool Impressoras E livros Na questão B Ele respondeu Algumas carteiras Livros E o quadro de giz E a questão C São utilizados sim O mimeógrafo Raramente Porque normalmente O mimeógrafo Não está quase mais em uso É Pelo menos Essas escolas Do centro Assim Mais na parte do centro Mas naquelas A zona rural Ainda se usa Normalmente Quando a escola Tem uma impressora O mimeógrafo Ele fica Aposentado Porque a impressora Faz o trabalho Com melhor qualidade E com maior rapidez Às vezes Quando falta Falta verbo Ele faz Dá para o gasto Dá para o gasto Aqui Mais uma resposta De Espigão O aluno Jorge Ele respondeu Questão 2 Assim Devido conhecer Sim Devido conhecer O funcionamento E poder auxiliar No manuseio E colaborar Com os reparos Ele está se referindo Aos reparos Dos materiais Didáticos A segunda Participação Aqui de Porto Velho Centro As alunas Márcia Aparecida Maria Lúcia Raimunda Silene E Deninho Responderam No grupo deles Aqui A questão 1 Os equipamentos Didáticos Existentes Em nossas escolas São impressoras TVs DVDs Computadores Caixa de som Amplificadas Projetor Mesas Educacionais E etc Nossa Parabéns Está bem equipada Alguns desses Alguns desses Saberes Alguns desses Sabemos Manuseá-los Porém Dentro do ambiente Escolar Não temos permissão Pois somente Os professores Os utilizam Mas Muitos ainda Encontram dificuldades Com os aparelhos Tecnológicos Está vendo Olha É uma das realidades Que nós vimos aqui Que precisa Mudar Aquela questão Do novo olhar Para o funcionário De escola Para o técnico Em infraestrutura Escolar É esse novo olhar É importante Nós temos mais uma participação Aqui De Ouro Preto Do Oeste Legal Aluna Questão 2 Alunos Bruna Elze Ivanete E Valquíria Muito bom Obrigado pela participação Deles aí Eles respondem Sim Pois o técnico Em infraestrutura Escolar Essa é da questão 2 Escolar Auxiliará E apoiará As ações Que envolvem Equipamentos E materiais Didáticos Deste modo Constitui a presença Do técnico Como agente Educador Muito bom Parabéns Ao grupo É Ouro Preto Ouro Preto Do Oeste Isso Muito bom Qual foram as alunas? Aluna Bruna Elze Ivanete E Valquíria Parabéns Meninas Pela participação De vocês Parabéns Também Ao grupo Do Polo Do Porto Velho Centro Que também Foi bem legal A contribuição De vocês Aqui Porto Velho Zona Norte Questão 3 Aluna Josicléia Sim Como sempre é dito Somos todos Educadores E como podemos Educar os alunos Se não Tivemos Tivermos Conhecimento Sobre O conceito De didática Métodos De ensino E estratégias Para ensiná-los Pois o ensino Acontece Não apenas Em sala De aula Como os professores Mas sim Em todo lugar Atua 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 Em casa Somos Em casa Somos educadores Pois estamos Sempre ensinando Nossos filhos E sim A se comportarem Na sociedade Em geral De quem Foi a resposta Da Josicléia Do Porto Velho Zona Norte Parabéns Josicléia Olha tirei meu chapéu Agora para você Ela tem sempre As respostas Bem caprichadas Bem contextualizadas Muito bom mesmo Josicléia Parabéns Para você Olha gostei muito Da sua resposta Nós temos uma contribuição Agora de Guajaramirim Obrigado Guajaramirim Pela contribuição Os alunos Adelino Francisco Adriano Ivaneuza Esses quatro Resposta da questão 2 É uma É uma Nova visão De educação Todos devem Estar aptos A desenvolver Diversas atividades Dentro da escola Para isso É importante Conhecer os equipamentos E materiais didáticos Resposta da questão 3 Para ensinar É preciso aprender Só melhorando O conhecimento Sobre os métodos Conceitos E técnicas É possível melhorar As atividades Na escola Dessa maneira Levar mais conhecimento A quem precisa Com certeza De quem foi a resposta? Foi dos alunos De Guajaramirim Adelino Francisco Adriano E Ivaneuza Parabéns Vocês de Guajaramirim E reforçando Que no ambiente virtual De aprendizagem Está à disposição Para leitura O livro Pedagogia da autonomia De Paulo Freire Saberes necessários Para a prática docente Então esse livro Vai fazer a diferença Para vocês Dê uma olhadinha Ele é um livro Bem fininho Gostoso de ler Eu tenho certeza Que vocês vão gostar E vai fazer a diferença Na prática profissional De vocês Com certeza Mais uma participação Aqui de Porto Velho Centro Os alunos Pedro e Edmar Resposta para a questão 2 O educador Auxilia o desenvolvimento Educacional do aluno Para que ele possa Desenvolver atividades Voltadas para a prática De aprimoramentos De conhecimento profissional E normas educativas Técnicas Métodos de pesquisa Voltadas para A sua necessidade Na formação educacional Muito bom De quem foi a resposta mesmo? Porto Velho Centro dos alunos Pedro e Edmar Parabéns A Porto Velho Centro Os alunos Olha Estou encantada Com o retorno De vocês Parabéns Uma resposta Aqui de Ouro Preto Atividade Da questão 1 Questão 1 Da atividade Os alunos Eudes, Sibeli E Cristiane Trabalham na mesma escola Colocaram que existem Na escola Em que trabalham Todos os equipamentos De última geração Como o Data Show Laboratório De ciências físicas Químicas E biológicas Muito bom Laboratório De informática Multimeios E televisão Em 90% Das salas de aula Olha que legal Com acesso A manuseio Pelos professores E todos os funcionários Podem manuseá-lo Essa aqui é de Ouro Preto Essa escola está bem Nossa Estou encantada Com essa escola Parabéns Ouro Preto Por ter uma escola Como essa Deveríamos ter mais Né professor Com certeza Isso aqui deveria ser 100% Padrão né Com certeza O estado inteiro Porque esse tipo De material Isso auxilia demais Nas aulas E não só Do professor Mas do técnico Faz a diferença Escolar também Que ele pode estar Trabalhando junto Atuando junto Com o professor Também junto Como você falou Naquela hora Não esqueci A palavra Agora Mas ele pode atuar No projeto Apoio No apoio didático E no projeto Político Pedagógico Participar Na construção Do projeto Político Exatamente Educação ambiental Que é uma das atividades Do técnico Infraestrutura escolar E até mesmo No desenvolvimento Das suas atividades Inerentes do cargo Exatamente Nós temos mais aqui Guajaramirim Alunos Lucélia Mar Lúcia Valéria João Hilda E Mascarenha Resposta da questão 1 O material que eles tem lá Computador Data show DVD Computador Aparelho de TV Impressora Caixa de som E microfone Questão B Apenas alguns equipamentos Questão C É importante Porque Porque nos possibilita A habilidade De manusear Tais equipamentos Para não ter a necessidade Do auxílio De outros funcionários Muito bom Outra Questão 3 Ainda sim Pois Com a aquisição Do conhecimento Podemos desenvolver Um bom trabalho Na nossa função Muito boa A participação Viu Desse grupo De De Guajará Mirim De Guajará Olha Parabéns Para vocês E assim É interessante Nós vimos na aula de hoje Vamos ver mais ainda Hoje é apenas a primeira De nove aulas Quanto é importante Que o técnico Infraestrutura escolar Conheça E saiba Manusear Todos os equipamentos E materiais Que a escola Disponibiliza Então assim Vocês Informaram Que manuseiam Manusear Alguns Dos equipamentos Que tem Mas é importante Que vocês procurem Aprender A manusear Todos eles Né professor Para que esse auxílio Seja efetivo Com certeza Com certeza Uma contribuição Aqui Da Deixa eu ver Qual o polo Aqui Vou ler Depois Vejo o polo Resposta Os recursos didáticos Possibilitam a aprendizagem E colabora Com o melhor desempenho Escolar Lembrando que Não existe Um caminho Que possa ser Identificado Como um único Mas que deve ser Associado a outros Recursos Para a aprendizagem Ser facilitada Gente Tremenda Essa resposta Exatamente Não existe um único Caminho Né Deixa eu ver Qual é o polo Aqui Guajara Mirim Guajara Foi Guajara Mirim Muito bom Parabéns Estou encantada Com Com o retorno Que vocês tem dado Para a gente Do que nós estamos Vendo Do conteúdo De como vocês Têm contextualizado Toda essa aprendizagem Isso é muito bom Mesmo Eu fico feliz Porque eu sei Que quando você voltar Para a sua escola Você vai fazer A diferença Né professor Com certeza Com esse conhecimento Adquirido aqui Ele vai ser um novo Funcionário de escola Exato E vai com certeza Reconstruir A identidade do funcionário de escola Isso é muito Isso é muito importante Uma resposta São Francisco Do Guaporé Grupo 2 Aqui Eles dividiram em grupo Essa é a resposta do grupo 2 Aluno 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 Em nossa escola existe vários equipamentos didáticos Tais como caixa de som Computadores Atashow Televisão E outros Nós técnicos Sabemos utilizar Somente alguns E todos os equipamentos São utilizados pelos professores Que bom Muito bom Questão 2. É importante para ter melhor conhecimento para que assim tenhamos um melhor desempenho para orientar os alunos quando for possível. Questão 3. Com certeza, de várias maneiras, por exemplo, sala de informática para pesquisas e aprendizagem. Aqui eles falam que eles têm alguns equipamentos, mas eles não sabem manuseá-los em todos os equipamentos. O bom seria que eles aprendessem a manusear, não só para auxiliar o professor, mas também para auxiliá-los no dia a dia. Tem muitos casos também, professor, de que a escola às vezes disponibiliza alguns materiais e os professores não utilizam. Infelizmente, temos casos de professores que acreditam que utilizar um equipamento ou um material didático vai dar mais trabalho. E às vezes até dá, mas a recompensa é tão grande que vale a pena. E acaba ficando ali, se prendendo apenas ao livro didático, não é, professor? É, com certeza. Infelizmente, isso ainda acontece. Só um momentinho aqui, tem uma resposta que está... Deixa eu copiar ela aqui. E às vezes, assim, esse apoio didático que o técnico pode dar, de repente o professor tem dificuldade em manusear ou utilizar determinado equipamento. E aí o técnico pode vir e auxiliar o professor, pensando na melhoria da aprendizagem do aluno, que foi o que nós vimos hoje. Aquela resposta que eu falei foi de Guajará, mas na verdade é de Ouro Preto do Oeste. Desculpa, eu engano. Foi de Ouro Preto. Parabéns, os alunos de Ouro Preto. Foi muito boa a resposta. Essa questão da utilização dos materiais didáticos, igual nós temos visto aqui. A importância do funcionário de escola, do técnico de infraestrutura escolar, servir como apoio. Ter esse conhecimento, né? Alguns alunos disseram aqui, nas respostas que nós compartilhamos, que sabe manusear alguns dos equipamentos que são disponibilizados pela escola. E a importância de vocês saberem, conhecerem todos os equipamentos, está justamente nessa questão. Nesses casos de professores que muitas vezes não utilizam o equipamento ou o material que a escola disponibiliza, porque não sabem utilizar. Às vezes é uma tecnologia que eles ainda não dominam. E aí, o técnico em infraestrutura, ele pode servir de apoio nesse sentido, né? No apoio didático, nesse sentido de auxiliar o professor no manuseio desse material ou desse equipamento didático. E fazer a diferença, né, professor? E uma coisa importante, às vezes eles não sabem mais, assim, tem outra pessoa que sabe. Então, eles podem juntar, né, juntar ali o conhecimento do que sabe. Exatamente. E naquela junção ali, eles ficarem aprendendo, né? Fazer um grupo ali para... Interdisciplinaridade, né? Fazer esse trabalho interdisciplinar. De repente, até em outras turmas. Porque, normalmente, na educação infantil e no ensino fundamental, é um professor, não existe diferenciação entre disciplinas. Então, normalmente, tem um professor para cada turma. Mas, às vezes, pode-se fazer esse trabalho, esse projeto interdisciplinar, de uma turma com a outra. Ou até mesmo do professor como técnico de infraestrutura escolar. Igual nós já citamos exemplos aqui em outras disciplinas, né? Você que é técnico de infraestrutura, de repente o professor está trabalhando lá em sala de aula sobre a água. Você pode entrar, colaborar com esse professor, mostrando para os alunos como é que eles podem economizar água no próprio banheiro da escola. Como é que funciona todo aquele equipamento hidráulico. Vocês já viram aqui, nos outros modos, com o professor Luiz, com o professor Alain, essa questão de como é que funcionam esses equipamentos hidráulicos. Então, esse teu conhecimento específico nessa área pode contribuir com o professor no aprendizado desses alunos, né? Nessa educação ambiental. Entra bem dentro da sua área. Então, isso é interessante que o professor Macari está colocando aqui. Essa interdisciplinaridade. É um ajudando o outro para o mesmo fim, que é a formação acadêmica dos nossos alunos. Não é isso, professor? Com certeza, professora. Nós temos mais uma resposta aqui da... Sim, aquele comentário não é dos alunos, é da doutora, né? Ela me acabou de me corrigir aqui. De ouro preta, é, que são tantos, né? Resposta aqui do grupo 3 de São Francisco do Guaporé. Alunos Gilaine, Elisete, Sr. João, Edivane e Edson. Na nossa escola temos data show, computadores, jogos educativos e temos também o livro didático, da Positivo, que é utilizado com os alunos do primeiro segmento do ensino fundamental. Nós sabemos manusear alguns equipamentos. Resposta 2. É importante sim, porque no processo educativo todos devem estar preparados e conhecer melhor esses equipamentos. Verdade. Resposta 3. Pode sim, principalmente, conhecer melhor os métodos de Paulo Freire, que ensina a trabalhar a atualidade de acordo com a realidade do aluno. Exemplo disso é o próprio curso de infraestrutura escolar. Olha só, muito boa a resposta de vocês. São Francisco, né? São Francisco do Guaporé. Uma coisa, professor Macari, que eu achei legal nessa atividade de hoje, é que eu estou vendo alguns nomes que eu não via antes nas interações. Uma coisa que eu acho positivo nesse trabalho de grupo é justamente isso. É que você, que normalmente é meio acanhadinho e compartilha com a gente suas respostas, é o momento que você pode fazer, pode compartilhar, pode debater mais as suas ideias. E isso é legal, porque aí nós temos a participação de outros alunos que normalmente não participam, né, professor? É, vocês ficam um pouco intimidados aqui. Isso é muito bom. Manda, participem mais vezes, né, então assim, eu fiquei feliz de ouvir uns nomes que eu ainda não tinha ouvido aqui, não estava acostumando, normalmente a gente tem sempre as mesmas participações, os mesmos alunos, né, mas é bem legal isso, tá? Participem mais. E até essa atividade de hoje é uma atividade, assim, utilizando um pouquinho desse método do Paulo Freire, né, de juntar vocês para debaterem sobre um mesmo assunto. São métodos, Paulo Freire. Temos umas participações aqui. Grupo 1, de São Francisco do Guaporé. Alunas Gisele, José, Sebastiana, Maria, Cláudia. Respostas da questão 1. Os materiais que eles têm, DVDs, televisão, computadores, caixa de som, impressoras, quadro branco e pincéis de quadro. Cadernos, livro didático. A partir do segundo ano, os professores trabalham com livro do positivo. Data show, jogos, espaço físico da sala ou do pátio, quadra de esporte, bolas, redes, educação física, né, e etc. Resposta da questão 2. Por que o técnico é um educador tanto quanto professor? Ele tem que estar bem formado e preparado. O técnico é um educador e tem contato direto tanto com os alunos quanto com os equipamentos didáticos. Portanto, entende-se que o técnico é um auxiliar e necessita deixar o ambiente limpo, aconchegante e organizado para que a aprendizagem aconteça. A partir do momento em que o educador chega na escola, a partir do momento em que ele chega na escola. Resposta para a questão 3. Sim, analisando e valorizando o conhecimento que cada aluno possui e assim contribuindo de maneira que esse conhecimento não fique só em sala de aula, pois ele aprende a todo momento e interage havendo trocas de experiências no convívio social. Eu achei bem interessante essa resposta, principalmente nessa questão que o grupo fala, sobre deixar o ambiente limpo para o professor. Muito legal isso. É uma atividade muito séria, muito importante. E aí, eu fico aqui pensando com os meus botões. E como é que os alunos deixam esse ambiente didático para os técnicos? Eles recebem esse ambiente limpo, mas como é que eles devolvem esse ambiente para os técnicos? Será que é com essa mesma limpeza, professor? Difícil, né? Mas aí, é um trabalho educacional que você, técnico em infraestrutura escolar, juntamente com o professor, pode fazer, deve fazer com o aluno. E esse trabalho, ele pode até vir a ser uma atividade supervisionada de estágio, não é, professor? E também, ele já, aquele, esse tipo de resposta que o técnico recebe, a sala de aula suja. Exato. Então, ele pode fazer trabalho, o projeto dele, né? E naquela sala, trabalhar com aqueles alunos para que eles, para conscientizá-los do que eles estão fazendo. Educação ambiental. E o interessante é que é um tipo de educação que não é uma educação ali para aquele momento, é uma educação para a vida. Porque o que ele está aprendendo ali na escola, a manter aquela limpeza na sala de aula, ele vai levar para casa. Ele vai levar para a vida dele. E isso faz toda a diferença, né, professor? Com certeza, porque esse tipo de aprendizagem é uma aprendizagem para a vida toda, né? E vai fazer bem para todos. A educação ambiental, a limpeza da sala de aula, a limpeza ali do convívio onde o aluno está. Tem coisa mais interessante, porque está contribuindo com a sala de aula, contribuindo com o ambiente, contribuindo com o nosso planeta, que é o que a gente necessita. Exato, e o interessante é que muitas vezes, é muito sério o que eu vou te falar agora, técnico e infraestrutura escolar. Não fique aí, como diz aquela música no seu quadrado, esperando que o professor venha até você sugerir atividades. Porque muitas vezes o professor nem se dá conta de como é que o aluno está deixando a sala de aula. Tem muitos que observam, tem muitos que corrigem, mas tem alguns que não. Quem sabe realmente é você que vai fazer a limpeza, como é que está a organização das carteiras, como você deixou. E como é que o aluno está entregando essa sala. E aí se você está percebendo, poxa, a turma tal, está assim terrível. Todos eles, né, deixam lá um baguncinho, mas essa turma específica aqui está demais. Por que não você, a partir de você, educador ambiental, técnico e infraestrutura escolar, chegar para aquele professor daquela turma e propor. Professor, eu tenho observado isso, os alunos têm deixado a sala assim, assim, assado. Que tal a gente fazer uma atividade com eles? Proponha para o professor, vá até o professor, faça a diferença. E se enxergue como educador, porque aí a escola, os seus colegas, vão também te enxergar como tal, né, professor? Com certeza, né, professor? Temos mais contribuição? Não, por enquanto não. Então é isso, gente. O que nós vimos aqui, olha, de tudo isso que nós vimos hoje na nossa aula, né, essa questão que eu gostaria que vocês revessem e que internalizassem, é a questão do conceito de didático. O que é a didática? E se enxergue como educador. Acima de tudo, você se enxergue como educador. Haja como um educador. Seja um exemplo. Porque aí os outros vão começar a te enxergar com outros olhos. Lembra do novo olhar? É disso que nós estamos falando. Esse novo olhar, essa nova identidade para como funcionário de escola, técnico e infraestrutura escolar. Você pode fazer a diferença. Eu gostaria de reforçar mais uma vez. Não deixem, não se esqueçam de dar uma olhadinha no ambiente virtual de aprendizagem. Leiam o livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários para a Prática Docente, de Paulo Freire. E comentem sobre essa leitura no memorial descritivo de vocês. Esse memorial, ele deve ser construído no decorrer da caminhada. Começou hoje o nosso módulo de equipamentos e materiais didáticos. Então, hoje você deve começar a construir o seu memorial descritivo. Então, eu gostaria que você comentasse no memorial descritivo sobre essa leitura do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Ok? Dá uma olhadinha e comente no memorial como é que esses saberes necessários para a prática docente podem fazer o diferencial na sua trajetória enquanto técnico de infraestrutura escolar. Né, professor? Porque essa leitura de Paulo Freire é muito importante. São livros bons que ele tem um ensinamento de vida. E é uma leitura gostosa, né, professor? É, bem gostosa. Vocês vão gostar, com certeza. Professor, chegou o nosso finalzinho. Dá para deixar um olá aí para os nossos alunos dos polos que participaram. Com certeza. Agradecendo aqui aos polos que participaram, todos os alunos, aos tutores e até a próxima aula, né? Até a próxima aula, gente. Eu estou ansiosa já para chegar lá. E até a próxima aula, gente.